Deus tenha piedade da minha alma, hoje é dia 25 de agosto, acabou de passar o discurso do Stalula, do Napoleão do Animal Farm, cara é engraçado que o progressista adora falar que Orwell é super atual né, mas defende os mesmos tipos de atrocidade que ele denuncia, tudo bem que Orwell morreu hipócrita né. Morreu sendo de esquerda, cara ambíguo né, na esquerda, vamos seguir né, falando do novo capitalismo da Geórgia, onde paramos mesmo, estavam falando da vinícola da Geórgia que eles queriam provar lá. Parece que metade dos homens na Geórgia se chama George e conhecemos um em um restaurante que servia seus vinhos premiados. George, estudou física, eu vou falar Geórgio, porque é melhor, dá uma conotação italiana. Geórgio e conhecemos um em um restaurante que servia seus vinhos premiados. Geórgio, estudou física, como muitas pessoas inteligentes fizeram na União Soviética, era mais fácil manter a integridade nas ciências exatas, como física e matemática, do que nos campos mais abertamente politizados da história, ciência política e economia. Aliás, Yuri Maltsev, na União Soviética, deixou de ser um socialista e foi para o lado da escola austríaca, porque ele refutava muitos economistas capitalistas, exceto Mises. E aí ele ficou intrigado com a questão do cálculo econômico, e aí falou, é, talvez esses caras estejam certos. Acho que ele foi deportado, não lembro o que aconteceu com ele na época. Mas ele se tornou um membro da escola austríaca de economia, um russo, né, da União Soviética. Que é lá e vai refutar esses caras aqui pra nós. Tá, teve também o Oscar Lange, só que aí ele abiticou de algumas premissas, né, como por exemplo o valor objetivo. É, pra defender o modelo neoclássico. Mas vamos lá, voltando, né. Histórias, ciência, política e economia que precisavam se repetir a linha do Partido Comunista. Irremediavelmente, a União Soviética subproduziu coisas como papel higiênico e manteiga. Entretanto, seu sistema educacional superproduziu maciçamente físicos e matemáticos, a tal ponto que alguns, como Giorgio, acabaram fazendo ver. Na verdade, até os burocratas soviéticos reconheceram que o clima da Giorgia, relativamente seco e quente, era mais adequado para a produção de vinho do que, digamos, o da Sibéria, né. Consequentemente, eles designaram trechos inteiros do vale central, peraí, do vale central plano da Giorgia, leste de Bisli, para a produção de vinho. Eles esqueceram que Stalin veio da Giorgia, né, então naturalmente ele conheceria esse lugar. Eles importaram uvas francesas e usaram técnicas modernas para produzir para as massas grandes volumes de uma lavagem quase entragável. Que delícia. Hoje ninguém quer beber essa porcaria. A maioria desses campos está em Pousil, que eu não faço ideia do que seja, eu acho que ele foi... Caramba, me foge a palavra, mano, eu fico com dificuldade verbal em vídeo, véi. Aposentados, porra. Mas, felizmente, a verdadeira tradição do vinho georgiano foi mantida viva. Giorgio, por exemplo, usa variedades de uvas nativas fermentadas à maneira georgiana, esmagando as uvas, cascas, sementes, caules e tudo mais. É, igual antigamente, o pessoal esmagava as uvas com os pés, né. É, família tradicional italiana. Eu sei que a gente não está na Itália, mas eu estou muito empolgado. Vamos lá. Despejando a mistura resultante em enormes potes de barro, chamados... Queuri, eu acho. Enterrando os potes no solo em seguida, esperando o momento certo. O processo pode parecer primitivo, mas os vinhos são surpreendentemente complexos. E os vinhos brancos, especialmente, saem com uma cor profunda, quase laranja. Devido à interação com cascas e sementes. Porra, mano, agora eu fiquei com vontade de tomar vinho, mano. Eu gosto daqueles vinhos encorpados, tá ligado? Fortes. Os vinhos georgianos são justamente famosos e qualificam-se como atração turística por conta própria. E os investidores estão se reunindo para obter um pedaço da ação. Então, porra, mano, eu vou conversar com uns amigos meus aí que sempre recebem a gente na casa deles com vinho, queijos e várias iguarias da charcutaria aqui da Moca. E a gente sempre toca um papo muito legal, velho. É só não entrar nesses nuances aí políticos que tá ótimo. Pedaço da ação. Embora tenhamos desfrutado de muita comida e bebida de boa qualidade, tínhamos uma programação agressiva envolvendo palestras em várias universidades locais. Ao longo de três dias, cada um de nós deu palestras na Universidade da Georgia, na Universidade Internacional do Mar Negro e na Universidade de Gori sobre liberdade econômica, desenvolvimento e comércio internacional. Mano, eu acho que não falta muita comida não, hein, velho. Ah, seis páginas, né? Comércio Internacional a gente terminou, né? Os alunos sempre ficam entusiasmados ao saber que a Georgia está entre os países economicamente mais livres do mundo. Entretanto, depois de ouvir como a liberdade econômica cria prosperidade, eles tinham a mesma pergunta. Se a Georgia é tão livre, por que somos tão pobres? É uma boa pergunta. Excelente pergunta. Outros fatores, além da liberdade econômica, podem limitar o desenvolvimento. A Georgia tinha uma localização geográfica difícil e seu vizinho, grande e hostil, também não ajuda muito. Porra, mano, tem um grande debate sobre a questão das instituições com o artigo do Douglas North. E além do artigo do Douglas North, também tem alguns artigos que abordam outros aspectos, como disposição de recursos naturais, etc. Inclusive, eu dei uma pincelada, porque realmente com um limite máximo, um limite superior de 40 páginas para escrever uma monografia, que para mim é ridiculamente curto. Eu tive que enxugar muita coisa. Ainda vou passar, porque eu meio que queimei largada e já escrevi toda a minha monografia, basicamente. Eu vou ter que passar para o meu orientador, mas o que acontece? Eu abordo essas questões, não só de disposição de recursos, não sei o que, mas eu dei uma pincelada nisso e nas questões institucionais. Além da acumulação de capital, que é lógico, precisa de toda essa conjuntura macroeconômica para estar funcionando corretamente em instituições funcionais. Quando digo hostil, estou realmente falando sério. Em agosto de 2008, fui convidado pelos meus amigos Pata e Guia para dar uma palestra em uma conferência. Quando falam, por exemplo, que livros são mais importantes do que armas, então, se você não tiver como se defender de invasores externos, como você vai conseguir, em primeiro lugar, fazer produção intelectual? Se você não consegue sequer se defender, você ainda tem que se preocupar com insegurança, né? É um problema se levantar, né? Mas, enfim, Pata e Guia para dar uma palestra em uma conferência, né? Ele foi convidado. Quando entrei no avião, os russos invadiram a Geórgia e quando aterrissei... É, o Putin é foda, mano. Quando aterrissei, vi a mim em um estado de uma guerra. O exército russo alegou estar ajudando os ossétios do sul desejosos de autonomia do estado georgiano. O foda da Rússia, cara, é que eles têm essa... O Putin, principalmente, tem essa ideologia totalitária do Dugin, de que, ah, não, tudo se relaciona com a Eurásia. E a Eurásia está no centro do mundo e os outros países só têm a importância à medida que eles se relacionam com a Eurásia. E ele ainda tem essa visão, ou pode não ser a visão marxista antiga, mas essa visão de derrubar o Ocidente, derrubar a cultura do Ocidente, que a gente já tinha visto no capítulo sobre o Stalin, cara. E ele é um cara, assim, completamente problemático. Ele já deu um chap nelas, fez aquela política do Stalin de sumir com a oposição. É, ele é um cara, assim, ele é foda, cara, é foda. E não existe essa parada de ex-KGB, né? Uma vez KGB, sempre KGB, igual a máfia. Mas, enfim, a guerra durou vários dias e os georgianos foram derrotados com facilidade. Que pena, cara. Zelensky, força Zelensky. Até hoje, duas regiões georgianas, Ocidente do Sul e Abkhazia, permanecem sob ocupação russa. O principal motivo da Geórgia ainda ser pobre, com uma renda média de apenas 8 mil dólares por ano, é porque foi um estado satélite russo e depois soviético. Durante mais de 200 anos, passou os primeiros 12 anos após o colapso da União Soviética, seguindo políticas amplamente socialistas e só recentemente abraçou a liberdade econômica e o capitalismo. O crescimento econômico aumenta exponencialmente ao longo do tempo para elevar os padrões de vida. Os esforços da reforma da Geórgia estimularam um crescimento significativo. Portanto, embora a Geórgia ainda não possa se orgulhar da sua prosperidade, certamente está indo muito melhor que antes e o futuro parece muito mais brilhante. A evidência não era apenas visível ao nosso redor, pode ser vista nas estatísticas econômicas mensuráveis do país. Os colegas de bem na Texas Tech, Kevin Greer e Sam Ebsher e eu examinamos os impactos da Revolução das Rosas nos resultados sociais e econômicos da Geórgia desde 2004. De acordo com nossas estimativas conservadoras, a renda per capita da Geórgia é cerca de 40% maior, a mortalidade infantil cerca de 30% menor e o emprego cerca de 10% maior, graças à Revolução das Rosas. Guys, essa parada, a esquerda fala muito do... Ah não, porque os liberais vendem esse discurso de progresso, bababai, não sei o que, nananã, nananã, tudo falasse. Se vocês quiserem entender como o acúmulo de capital especificamente, que é algo que demora muito tempo, principalmente para desenvolver complexo industrial, etc. Se vocês quiserem entender a essência desse processo, por que ele aumenta a produtividade, reduz os preços naturalmente, vocês vão entender isso através das aulas de teoria do capital dentro do curso de Escola Austríaca de Economia, reconhecendo fortemente a playlist Escola Austríaca de Economia, tá? Vai esclarecer muitas coisas sobre economia para vocês. Eu tenho uma abordagem excessivamente técnica, propositalmente. Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade, por favor, me perguntem nos comentários, né? Tem algumas coisas que, naturalmente, o nosso conhecimento também, ele evolui. Então, algumas coisas acabam ficando mais claras ao longo do tempo na minha cabeça. E, além disso, tem a questão do curso de microeconomia também, que vai ser de suma ajuda para vocês tanto ler a ação humana quanto fazer o curso de Escola Austríaca de Economia. Esses dois cursos são, sim, cumulativos, tá? Retornando, né? A gente estava falando da Revolução das Rosas. Além disso, esse progresso ocorreu sem nenhum aumento significativo da desigualdade econômica. Na Geórgia, o aumento da renda e das oportunidades é compartilhado por praticamente todos. Eu já falei exaustivamente que a desigualdade econômica é reflexo da diferença da hierarquia de prioridades das pessoas, que é o que eu estava falando no outro vídeo, né? Que a economia de mercado, ela estabelece as prioridades de produção expressas em cifras monetárias da hierarquia de bens mais desejados e necessários para serem produzidos e, portanto, os mais escassos, mais limitados face aos consumidores. E a desigualdade econômica, ela tem esse aspecto, também tem o aspecto da diferença da perspicácia empresarial, tem o aspecto da diferença também entre as produtividades individuais, etc. Então, a desigualdade econômica, ela é um reflexo da própria heterogeneidade social, tá? E a desigualdade econômica, ela é intensificada quando você tem políticas que concentram renda, principalmente política monetária que reduz a renda real do pobre, né? E favorece bancos e aliados do governo, né? Mas, enfim, continuando, né? Aumento de renda e oportunidade compartilhado por praticamente todos. Os dados contam a história e confirmada por nossos olhos nesta viagem. Se a Geórgia mantiver suas reformas, as coisas continuarão melhorando e, algum dia, os estudantes georgianos não precisarão se perguntar por que seu país é pobre. Cara, falando em estudante, cara, isso que é complicado, mano. Você tem muita coisa de educação no Brasil, porra. Os caras estavam falando, o Lula estava falando, ok, eu melhorei a educação no Brasil. Tem muita gente na universidade, mas não fala nada dos aspectos qualitativos da educação, né? Não adianta o cara simplesmente ir pra universidade e aprender que Aristóteles era materialista, empirista, antiplatônico. Não dá certo. Mas, enfim, só um desabafo meu aqui. Ou faculdades que os professores não dão aula e que sobrevivem é a custa de fies porque a qualidade do ensino é um lixo. Vamos lá, vai. Tô puto, velho. Os georgianos não precisam se perguntar por que seu país é pobre. Numa tarde em Tibisli, fomos a uma antiga fábrica reformada onde, no andar térreos, descolados, bebiam café sofisticado e comiam lanches vegetarianos sem glúten, enquanto, em uma sala de conferências no andar de cima, participávamos de uma reunião de discussão sobre a lei de liberdade econômica da Georgia. Essa lei limita o governo a um déficit orçamentário anual de não mais 3% do PIB, 30% seria muito. A dívida nacional de não mais de 60% do PIB, que já até deixou os caras gastarem legal. Gastos anuais do governo, não mais de 30% do PIB e proíbe qualquer novo imposto sem aprovação dos eleitores. Há bem os fundamentos do iluminismo escocês e do liberalismo, do racionalismo crítico. O governo que substituiu o de Saakashvili queria relaxar as restrições orçamentárias. Bem, eu, argumentamos como membros de um antigo Estado comunista, os georgianos deveriam saber, tão bem quanto qualquer pessoa, que os governos têm um apetite insaciável pelo dinheiro do pagador de impostos e um perigoso desejo de poder sobre os indivíduos e que a lei existente era uma bênção para limitar o poder estatal, manter as finanças razoáveis e proteger a liberdade individual. Argumentamos que eles deveriam valorizar a lei ao invés de desmantelá-la. Um burocrata do governo e um professor de esquerda argumentaram contra nós. Depois de cerca de uma hora, deixamos os georgianos discutirem seu próprio idioma e saímos em busca de cerveja, que encontramos em um bar cheio de hipsters barbudos. Uma semana depois, ficamos felizes em saber que o parlamento da Geórgia votou por manter a lei intacta durante mais de 10 anos. Depois de nossas palestras na Universidade de Gori, sentimos-nos obrigados a passar uma hora ou mais visitando o mundo de Stalin local. Yusuf Stalin nasceu em Gori, como eu falei para vocês, como Yusuf Yugrashvili em 1878, um nome obviamente georgiano, e Stalin significa nome de ferro em russo. Stalin recebeu uma boa educação em escolas religiosas, incluindo estudos do seminário Tibisli. Mas ele se comportava mal e não tinha intenção de se tornar um padre. Cara, engraçado que o Stalin era um cara completamente tranquilo. Não é que ele se comportava mal, mas ele começava a pegar uns livros, que acabavam tirando dele. Falei, pô, vem aqui para estudar, os caras me tiraram o livro. E aí meio que do dia para a noite ele começou a realizar assaltos, assaltos de carga de trem para financiar o partido, vendendo a carga. Cara, virou vida louca do dia para a noite, cara. É assim, absurdo, mano. Na verdade, ele havia se convertido aos ideais do marxismo ateísta e revolucionário quando deixou a escola, que aí foi a virada de chave do Stalin do dia para a noite. Se é que, né, devia estar um dentro do outro, como a nós dentro da casca. Acho que é assim que o Bentinho fala da Capitu, né? Mas, enfim, ele havia se convertido nos ideais, blá blá blá, quando deixou a escola em 1899. Logo, tornou-se um protegido de Lenin, eventualmente adotando o nome de Stalin. Claro, pelos serviços prestados ao partido, porque o Stalin, desde o começo, já era um cara mais prático, né? Enquanto o outro protegido, que era um cara mais teórico, era o Trotsky, né? E o Trotsky acabou tomando no cu depois, né? O Stalin foi um cara muito mais esperto e tático. O Stalin é uma raposa, velho. Ele era uma raposa, velho. Tornando-se um líder bolchevique proeminente, finalmente sucessor de Lenin. Claro que a história é muito mais longa e complexa que isso. Como chefe da União Soviética e do seu Partido Comunista. Não houve menção no museu de qualquer uma das atrocidades cometidas por Stalin, exceto uma pequena exposição sobre comunistas georgianos mortos por ordem dele. Já descrevemos a fome intencional infligida por Stalin e a Ucrânia. Porém, essa é apenas uma das atrocidades cometidas por Stalin contra os cidadãos da União Soviética. Durante seu reinado, outros milhões foram executados e trabalharam até a morte em campos de trabalho escravo. Gulat, né? De acordo com as estimativas mais conservadoras, Stalin é responsável por quase 10 milhões de mortes, incluindo a fome na Ucrânia e mortes relacionadas à guerra. Outras estimativas chegam a 20 milhões. Mas, provavelmente, Stalin está logo atrás de Mao, como o segundo maior assassino da história, com Hitler em terceiro. Todos os três ditadores eram, claro, socialistas dedicados de um tipo ou de outro. O nacionalsocialismo. É lógico que Hitler tinha um ódio profundo dos comunistas marxistas, mas essa ideia do socialismo ser nacional, ela veio de uma tática do Stalin. Porque o Stalin percebeu o seguinte, o Trotsky queria seguir o Marx, tanto que ele é famoso por ser um... ele era um erudito, né? Então, ele queria seguir o Marx, por mais que ele... no começo ele foi um menchevique. Então, ele falava, né? A gente tem que passar pelo liberalismo e tudo mais, beleza, tá. E, tudo bem, a Revolução Russa aconteceu, a gente já meteu o socialismo direto. Não, mas o socialismo tem que ser internacional, né? Aí o Stalin falou, porra, você já deu trabalho pra caramba pra gente conseguir conquistar um país como a Rússia. O que, porra, é um país enorme aqui na Eurásia. A região entre a Europa e a Ásia. Porra, vai ser difícil pra caralho. É mais fácil a gente simplesmente fazer como qualquer outro império e simplesmente anexando outros territórios, tá ligado? E aí eles tinham essa, né? Essa rixa. O Stalin tirou todo mundo do partido que não era parceiro dele. E aí eles voltaram pra escolher um novo líder, só tavam os de casa, só tavam os parcinha do Stalin. E aí, naturalmente, ele deu um pé na bunda, tirou todos os apoiadores do nosso querido amigo, falando que eram contra-revolucionários do nosso querido amigo Trotsky. E aí, depois, ele usou isso pra incriminar o Trotsky e exilar o coitado. Não é coitado, todos eles são psicopatas, né? Eu tô passando a mão na cabeça do Trotsky, mas ele não merece. Deixa eu só ver, eu tô procurando aqui o livro do Mises, que eu quero só fazer um ponto sobre o nosso queridinho não tão querido, mas segundo os comunistas é nosso parça, o Hitler, o Adobe Reader, o Edward Nygma de Hitler, pra vocês verem como o Mises era nazista. Olha como o Mises descreve o nazismo neste livrinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah tá, isso daqui é a encheção de linguiça. Isso daqui é outro livro, tá, que eu tô pegando. Se bobear, isso daqui tá no primeiro capítulo. Ah, aqui, achei. Certo? Vamos lá. O Mises vai falar que existem dois padrões de socialismo. Existem dois padrões diferentes para a realização do socialismo. Um deles, que podemos denominar de padrão russo-marxista, é puramente burocrático. Todos os empreendimentos econômicos são repartições do governo, assim como a administração do exército e da marinha ou do sistema postal. Cada indústria, loja ou fazenda mantém a mesma relação com a organização central superior que uma agência de correios mantém com a chefia central dos correios. A nação inteira compõe como um único exército de trabalho e de serviço obrigatório e o comandante desse exército é o chefe de estado, ou o grande líder. O segundo padrão, podemos chamar de sistema alemão, o Zangswirtschaft, também a Volixwirtschaft, que ele descreve na ação humana, é similar. Difere do primeiro à medida em que, aparentemente e nominalmente, mantém a propriedade privada dos meios de produção, o que eu sempre falo. Inclusive escrevi no meu texto sobre o nazismo. Empreendedorismo e mercado de câmbio. Os assim chamados, entre aspas, empresários fazem as compras e vendas, pagam os trabalhadores, contraem dívidas e pagam juros e amortizações. Mas eles já não são mais empresários. Na Alemanha nazista eram chamados de gerentes de loja o Betstriebsführer. O governo dita a esses empresários de fachada o que e como produzir, a que preços, de quem comprar, a que preços e a quem vender. O governo decreta os salários que os trabalhadores devem receber, a quem e em que termos os capitalistas devem confiar seus fundos. O mercado de câmbio não passa de uma farsa. Hamilton, Friedman, super liberdade econômica no nazismo. Como todos os preços, salários e taxas de juros são fixados pela autoridade, são preços, salários e taxas de juros só na aparência. Na verdade, são termos meramente quantitativos nas diretrizes autoritárias que determinam a renda, o consumo e o padrão de vida de cada cidadão. A autoridade, e não os consumidores, dirige a produção. Tá? Gostaram? Esse é o nazista que vocês falam. Os bostas que lêem meia dúzia de livros do cara. Eu fico puto, velho. O cara, ah não, os caras fazem uma indução por analogia, aí vem o cara do Filosofia Vermelha falar que a gente faz uma indução por analogia. Sendo que ele não pegou um livro do Mises pra... Eu ouvi o podcast do Filosofia Vermelha. Sendo que ele não pegou um livro do Mises pra entender qual que é... Ou do Mises ou do Hayek pra entender qual que é a fundamentação. Primeiro que não se iguala o nazismo ao comunismo. Que ele já começa a se espantar. E segundo que ele fala que a gente faz uma indução por analogia, mas eles que fazem isso diretamente pra tentar ligar o nazismo ao liberalismo. Fazendo comparações superficiais. Mas enfim, vamos voltar porque eu já fiz uma digressão muito longa, tá? Sobre a questão do Hitler. Que eu fico nervoso com isso e a gente já tá terminando, tá? Então tá bom. Os habitantes locais estão estranhamente orgulhosos de Stalin ser um filho nativo. E Gori mantém uma grande estátua perto da prefeitura. Em 2010, o governo de Saakashvili voou em um helicóptero do exército para a cidade no meio da noite e levou-a embora. Nossa última parada na Geórgia foi na região vinícola de Telave para visitar a tia de Guia. Tia Nino, caramba, tia Nino. O homem chama Guia e a tia chama Nino. Eu não me questiono mais. É uma espécie de empreendedora local que dirige vários negócios da área. Bem como a fazenda da família. Nino mora em uma casa grande, com sua mãe muito idosa, seu marido e dois filhos. Porém moram e trabalham no Brooklyn há vários anos. As remessas que enviam para casa ajudam a explicar a nova cozinha moderna e a lareira no andar térreo. Enquanto espetávamos e assávamos a carne de porco abatida naquela manhã, as mulheres preparavam ativamente uma miríade, ou seja, uma infinidade de acompanhamentos. Estávamos em uma mini supra. O supra-banquete georgiana é uma das refeições mais elaboradas que se pode experimentar. O comer e beber pode começar antes do pôr do sol e ir até o amanhecer. Esta foi a primeira vez de bem, em uma casa georgiana normal, e não entendeu minha empolgação. As mulheres começam a fazer kinkali, meus bolinhos favoritos no mundo. Kachapuri, o melhor pão de queijo já feito. Badrijane, deliciosos rolos de berinjela e nozes. Chachicli, carnes no espeto. Suguni, queijo fresco de vaga. E assim por diante. Até pequena mesa estar cheia de comida. Ó, não vamos esquecer do vinho caseiro. Litros e litros de vinho fresco, semi-doce, cor de pêssego em garrafas de 2 litros, que cobriam a mesa da cozinha. Depois de um ou dois pratos pequenos, os inevitáveis brindes começaram. Guia, como um homem sênior de família, tornou-se o Tamada, o mestre do brinde. Meu Deus. Em qualquer supra adequado, o Tamada inicia cada rodada de brindes. Ah, paga a rodada pra galera. Geralmente começando com um brinde aos membros da família, depois aos ancestrais, à Santíssima Trindade. Legal. E a qualquer coisa que surja. Ele bebe depois do seu brinde, em seguida, espera-se que a próxima pessoa ofereça individualmente um brinde, intimamente ligado ao brinde e à bebida do Tamada. Então, a próxima pessoa vai e assim por diante. Depois de todos terminarem com aquela rodada, o Tamada começa novamente. Após várias rodadas, Guia iniciou um brinde aos amigos perdidos. Porém, Ben ainda não estava certo sobre as regras e tentou brindar ao livre-mercado ou algo assim. Todos nós gritamos, não, você não pode brindar a isso agora. Ele ficou totalmente perplexo. E eu acho que nunca entendeu o jogo completamente. E aí que tá aparecendo o Guia e a turma. O cofundador da New Economics School propõe um brinde georgiano e um super improvisado. Com Bob e a tia de Guia, Nino e sua mãe. E Ben. Quando foi minha vez, brindei a caca benduquidze. A exuberância de caca pela liberdade econômica era comparável apenas com seu amor por comida e bebida. Nossa, era um glutão. Igual o pai. Uma vida inteira de excessos levou à morte em Londres. Em 2014, pagando pelo pecado da gula. Durante uma operação cardíaca. Morreu no HC. Na época da morte, ele e Saka Shively haviam se mudado para a Ucrânia para tentar iniciar as reformas econômicas de livre-mercado lá. E eu ainda lamento sua perda. Não apenas como um defensor da liberdade, mas também como alguém que se tornou meu amigo. Durante muitas visitas a seu país. Entretanto, o nome é legado de caca benduquidze. Sobrevivem na forma do benduquidze free market center em Kiev. Onde o nosso amigo Arthur Duval chupa a cus. Só podemos inspirar que o centro, levando seu nome, traga à Ucrânia o mesmo nível de liberdade econômica e prosperidade final. Levados a Geórgia com suas reformas. E aí, terminamos o capítulo 6. Em breve já teremos o último capítulo. E mais encheção de linguiça. Brinquedos pós-jantar com match que beleza. Agradecimentos, whatever. Mas vai ter também recomendação de bibliografia dos caras. Muito legal. Bom, espero que vocês estejam gostando. Estamos chegando na reta final. Terminamos mais um Círculo do Inferno. E vamos entrar no último daqui a pouco. Um abraço para vocês. Neste dia que vocês devem estar assistindo isso. No mínimo, no dia... Deixa eu ver... 16 de setembro. Já vai ter passado o 9-11, hein galera? 11 de setembro. Eu estou gravando isso antes, né? Dia 25 de agosto. Mas... Vocês estão assistindo em setembro. E é isso aí. Até o próximo vídeo.